Agora nós vamos preparar uma deliciosa salada de batata, mas não é uma saladinha de batata comum, uma saladinha de batata, o principal ingrediente é a batata, é claro, batata lavada, pegue a batata, descasque, lave, coloque para cozinhar, pela ajuda da mamãe, se você não souber, não poder mexer no fogão, e ainda não precisa de duas xícaras de chá de batatas cozidas, se quiser colocar uma pitadinha de sal na água, pode, senão a gente coloca uma pitadinha de sal agora, na batata, a gente coloca cenoura picada, ó, se você não gosta de cenoura, mas é muito bom, cenoura é muito bom para a saúde, é bom para as vistas, então, o ideal é a gente comer um pouquinho de cenoura, vamos colocar cebolinha verde, olha, essa salada é bem colorida, tá? Vamos aproveitar, vamos colocar uma pitadinha de minhaça, dourada, você nunca provou minhaça, você vai gostar, então, assim, agora, nós vamos colocar um ingrediente legal, frango, vou ensinar a vocês uma mágica, como, ó, está vendo esse pedaço de frango? Você vai pegar ele, com as duas mãos, vai fazer assim, ó, olha a mágica, um, dois e... Desfio, ó, então, um jeito fácil, quando ele está quentinho, desfia mais rápido ainda, aí você vai colocar frango desfiadinho, pode colocar peixe, por que eu estou colocando um frango e um peixe? É uma proteína, ou peixe, é uma proteína, Então, essa salada vira um prato completo para você, esses dias de calor, quando você está com calor e tal, não está com muita disposição para comer, então, já tem, ó, tem proteína, tem. Vamos colocar um fiozinho de azeite, ó, azeite. Ó, vamos colocar um fiozinho de azeite na nossa saladinha. Se você quiser, colocar um tomatinho também, fica legal. Se você quiser, colocar um pouquinho de chia, lembre que eu apresentei para você, desde a primeira receita, chia, que é um alimento completo também. Assim, nós temos a salada de batata. Mas, vamos incrementar mais um pouquinho, tá? Assim, aqui, eu vou tirar um pouco, vou deixar a salada de batata. Às vezes, você não está consumindo muita gordura, não quer consumir maionese. Essa é a salada de batata. Essa salada pode virar uma maionese. Então, na salada, nós vamos colocar um pouquinho de hortelã. Um pouquinho de hortelã. Gente, é uma delícia, fica refrescante. E aqui, na outra metade, você pode fazer assim. Você faz para você comer agora e faz para deixar para de tarde. Então, aqui nós vamos colocar maionese. Ó, demos duas versões para uma salada de batata maravilhosa. E aí, naquela que é só salada, eu vou colocar tomatinhos. E nessa aqui, eu vou colocar salsinha. Tá bom? Ó. Não precisa colocar muita maionese. Duas ou três colheres de sopa é o suficiente. Para não ficar muito calórico. Quem não quer ficar gordinha. Ó. Eu vou desfiar um pouquinho de salsinha. Que é muito nutritivo também. E é um verdinho, uma salada. Eu vou servir aqui, ó. Aqui vai ser a salada saladinha. E aqui vai ser a salada de maionese. Ó. Duas delícias. Para vocês degustarem. Hoje em dia está muito na moda usar batata doce. Pode fazer essa mesma salada com batata doce. Pode fazer também com inhame. Para que vocês gostam do inhame. Gostaram? Então, pode fazer também com inhame. Eu vou colocar um tomatinho. Nessa salada. Tomatinho e cereja. Deixa eu só cortar uma aqui. Vou mostrar já para vocês. Ó. Colocar um tomatinho. Vou colocar mais um pedacinho. Aqui eu vou colocar ele cortadinho assim. E na maionese. Já está lavado, higienizado. Isso é muito importante, gente. Batinho em cá. Isso é muito importante. Tem que estar tudo muito bem lavado. Muito bem higienizado. E aqui na nossa maionese nós vamos colocar... Inteirinho. Um raminho de salsinha. Porque é para você saber sempre. O que você pôs lá. Um raminho de salsinha. Pronto. Nossa saladinha. Um arroz branco. Um arroz integral. Prontinho. Uma delícia. Gostaram? Agora é só degustar. Tchau.